Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Basquete jaraguaense começa com vitória na Copa Santa Catarina adulto masculino. A Jabi Cecel teve um bom início na 13ª Copa Catarinense. Na noite desta quarta-feira, o time de Jaraguá, Adiei Havaí de Florianópolis venceu por 84 a 80 na Arena Brusque. Basquete de Jaraguá do Sul conquista o título do FCB adulto masculino Copa como integrante do Grupo A, a equipe faz a segunda fase na sexta-feira, quando enfrentará o Joinville, que perdeu a terceira colocação para o Brusque por 101 a 53. O mesmo formato vale para a chave B com Joaçaba, Concórdia e Blumenau. O time do Jaraguá também fará sua estreia na sexta-feira, em Blumenau, contra os donos da casa, às 20h45. Você quer dizer o trabalho na sexta-feira e está na sexta-feira, em Blumenau, contra os